Hoje é dia da sexta-feira de ofertas em vários países, chamada de Black Friday. Na Inglaterra, gente, teve tumultos em algumas lojas e brigas entre consumidores com gente agarrada aos produtos, sendo arrastada pelos outros. A polícia teve até que intervir. A Black Friday surgiu nos Estados Unidos com grandes promoções e descontos para marcar o primeiro dia de vendas para o Natal, mas já é adotada por lojistas em vários outros lugares do mundo. A quinta-feira de ofertas em vários outros.